Pessoal, daqui um pouquinho, hein? As 8 horas hoje, neste domingo, nós vamos ter um hangout ao vivo aqui pelo canal, tá? Eu, Zoe Martínez, o nosso tradicional sem papas na língua, e o nosso convidado de hoje é o Alexandre, do Portal das Armas. Vamos falar sobre estatuto de desarmamento, sobre desmilitarização da polícia, sobre a insegurança pública, o caos que vivemos, tá bom? Não perca, você vai nos acompanhar e interagir com a gente. Eu espero você aqui ao vivo, é já, já!